Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 16ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos o coro de cinco diretores, completo, portanto, apto a deliberar. E temos para aprovação a ata da 15ª Reunião Público Ordinária, em dado do diretor, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 15ª Reunião e solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item de número 9 foi retirado de pauta. Informo a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 4, e na sequência, itens 7, 8 e 15. Então, item 1, processo 48.500, 66.28, 2014 e 18. Pedido de impugnação interposto pela Tecnologia de Locação e Transformação de Energia S.A. Em face do edital do leilão número 10 de 2015, ANEL, Leilão de Aquisição de Energia Elétrica e Potência Associada de Agentes Vendedores nos Sistemas Isolados, para atendimento a mercado de concessionários de distribuição na região norte. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Na 11ª reunião pública ordinária, realizada em sede de abril de 15, a diretoria da ANEL aprovou o edital e respectivos anexos do leilão número 10 de 15, que se destina à contratação de energia e potência associada de agente vendedor no sistema isolado, para atendimento à localidade integrante do lote 1, na área da Serão e dos lotes 1 a 3, na área da Eletroac. O cronograma de eventos do leilão por compradora, integrante do anexo 1 do edital, estabelece as seguintes datas, limite para pedido de esclarecimento, apresentação de projeto alternativo na EPE e resposta aos pedidos de esclarecimento. Então, a data para apresentação na EPE do projeto alternativo, no caso, foi o dia 7 de maio de 15. Em 20 de abril de 15, a CEL publicou o comunicado relevante número 1 por meio, do qual, entre outras questões, informou que o prazo para apresentação de projetos alternativos aos de referência são vales apenas para o lote 1 e 2 a serem licitados para a Eletroac e para o lote único da Serão, não sendo mais possível a apresentação do projeto alternativo para o lote 3 da Eletroac. Em 5 de maio de 15, a tecnologia era alocação e transformação protocolou na neoimpugnação do edital número 10, alegando basicamente que, primeiro, existiria incoerência de datas entre apresentação de questionamento e resposta, fechamento antecipado do lote 3 da Eletroac, sem motivo justificado. Dois, haveria fragrante contrariedade das datas em relação ao prazo de envio de esclarecimento e resposta aos participantes. Em relação ao prazo de envio de projetos alternativos, há referência apresentada nos itens anexos que se encontram disponíveis no site da ANEL, porque as datas para a apresentação dos pedidos de esclarecimento de 27 do 4 é absolutamente contraditório com o prazo de resposta deste órgão, 11 do 5, quando comparado o prazo de envio de projetos alternativos na época, conforme se inferem no cronograma. Três, se faz imperioso a alteração das datas impugnadas, por a contrário, senso latente está em iminente prejuízo aos participantes, haja visto que, por vezes, depende das respostas aos pedidos de esclarecimento para que possam embasar seus projetos e propostas em prol de uma eficácia no atendimento às demandas dessa administração. Quatro, o comunicado que, consequentemente, encerrou a participação de outras empresas na apresentação de seus projetos alternativos é absolutamente arbitrária e afronta, literalmente, os princípios basilares da administração pública, pois nota-se uma nítida afronta ao exercício da livre concorrência, haja visto que os participantes não puderam apresentar seus projetos alternativos ao lote C, sem que a referida decisão tenha sido tomada sem maior justificativa, conforme exige a Lei 8666, e que o lote 3 tem por característica principal o longo lapso contratual, que, em caso, é de 15 anos, e considerando que todas as demandas das localidades é passível de apresentação de projeto alternativo para os demais participantes. Caso o referido lote seja mantido encerrado, fica notório o desfavorecimento das empresas participantes, ferindo livre concorrentes de legalidade e impessoalidade e demais princípios legais. Ao final, requereu a impugnação do leilau para que esse órgão se digne a retificar os prazos, constando o edital para as respostas aos questionamentos dos participantes e a apresentação dos projetos, bem como a reapertura do lote 3, para que todos os demais participantes possam apresentar seus projetos alternativos e ao de referência para atendimento ao sistema isolado de quatro localidades do Estado do Acre, respeitando o princípio da legalidade e impessoalidade da moralidade administrativa e supremacia do Poder Público. Em 11 de maio de 2015, foi publicado o Diário Oficial da União, despacho de 1428, pelo qual a CEL resolveu conhecer por tempestiva a impugnação ao edital nº 10, formulada pela Tecnogera, e no mero negar o provimento, e encaminhar o processo para julgamento final da impugnação pela diretoria da ANEL nos termos do parágrafo 3º do artigo 41 da Lei nº 8666. É o voto. É o relatório. Procuradoria. Bom, nesse caso, nós temos uma impugnação ao edital que foi feita pela empresa Tecnogera. E são dois itens. O item 1 aponta uma possível contradição da data de apresentação da proposta e de apresentação do projeto alternativo. e a outra em relação à não abertura de prazo para a apresentação de projeto alternativo em relação ao item 3. A Procuradoria corrobora a análise feita pela CEL contra esses itens e opina pelo conhecimento e não provimento do pedido de impugnação. Conforme reportado no relatório de análise de pedido de impugnação ao edital elaborado pela CEL, o cronograma de eventos do leilão estabelece que, primeiro, o prazo limite para o encaminhamento de pedidos de descrevecimento à CEL encerrou-se em 27 de 4 de 15. O prazo para a apresentação de projeto alternativo para a análise da EPE expirou em 7 de maio de 15. E a data limite para a resposta da CEL aos pedidos de descrevecimento terminaria em 11 de 5. Todavia, a alegação que essa programação poderia trazer perjuízo aos potenciais participantes que dependência de resposta e descrevecimento para embasar a apresentação do projeto alternativo à EPE não procede. Com efeito, o cadastramento e habilitação do projeto alternativo e ao de referência deve obedecer as diretrizes específicas do MMA estabelecido na portaria 600 de 2010. E se desenvolver mediante interação entre o agente vendedor e a EPE, não havendo qualquer participação da ANEL nesse processo. Cabe a essa agência, no âmbito de sua competência, delegada a promover a ampla divulgação dos projetos de referência e objeto do certame licitatório e estabelecer no edital do leilão. Primeiro, os montantes de energia e de potência para o sistema isolado a serem atendidas e o segundo, o prazo para que os eventuais interessados apresentem projeto alternativo para análise da EPE, o que foi feito no edital e respectivos anexos ao edital 10, incluindo o seu cronograma de eventos. Conquanto não haja relação de dependência ou subordenação entre as datas dos eventos apontados pela Tecnogera, registra-se que a CEL publicou no dia 5 de maio, mesma data em que foi protocolada o dia de impugnação, as respostas aos pedidos de esclarecimento formulados pelo interessado do certame. Ou seja, com antecedência de quase uma semana em relação ao prazo limite estabelecido no cronograma para essa atividade, 11 de maio. Inclusive, dois dias antes da data fixada para a apresentação do projeto alternativo à EPE, 7 de maio. Segundo informado pela CEL, a Tecnogera encaminhou àquela comissão apenas um pedido de esclarecimento, o que foi exatamente o tema de sua impugnação, qual seja a restrição à apresentação de projetos alternativos para o lote 3 da Eletroac. Naquela oportunidade, a requerente não questionou qualquer aspecto procedimental ou técnico, o que permite concluir que ela não careci de qualquer informação da ANEL para elaborar eventual projeto alternativo. destaque falece de fundamento em sua alegação de que poderia depender das respostas aos pedidos de esclarecimento para embasar seus projetos e propostas em prol de uma eficácia no atendimento às demandas dessa administração. Pelas duas razões, elencado. Os esclarecimentos foram fornecidos em tempo hábil e a empresa não fez qualquer pedido de esclarecimento de caráter técnico ou do conteúdo do edital. Ademais, ressalta-se a céu notar que, primeiro, o edital do leilão número 10 corresponde basicamente a menos de pequenos ajustes e adaptações na redação ao modelo de edital e respectivos aprovados mediante a resolução moderatória 1733, de maio de 14, após ser submetido à audiência pública número 50, em 2013. E tal modelo de edital foi utilizado em leilão de objetos semelhantes, executado pela CEA, por delegação da ANEL, de que participou a própria Tecnogera, e no qual foi apresentado projeto alternativo ao de referência por determinado concorrente, que, ao final, logrou-se vencer o referido certâmetro. O mesmo modelo de edital também foi utilizado pela Eletrobras, distribuidora Eletroac, no leilão 02 de 14, que essa concessionária vinha executando por delegação da ANEL, e cujo objeto foi incorporado ao desleilão número 10, sendo de concluir que as condições editalistas são de pleno conhecimento da ordem impugnante. Para comprovar, em definitivo, que a alegação da impugnante carece de sustentação, menciona-se que a Tecnogera protocolizou na EPE, em 7 de maio, o pedido de cadastramento e habilitação técnica de projeto alternativo ao de referência visando atendimento ao lote único da Serão. Preliminarmente, deve mencionar-se que, ao publicar as respostas aos pedidos de agradecimento sobre o edital do leilão 10, no dia 5 de maio, a CEL já informou os motivos para restrição à apresentação dos projetos alternativos do lote 3 da Eletrobras, o que responde às elegações trazidas pela Tecnogera em suas impugnações, que foi protocolado no mesmo dia. Vou fazer essa leitura aqui da resposta à questão do item 16. O prazo para a apresentação do projeto alternativo foi aberto para todos os lotes relativos à Eletrobras em 2014, quando o primeiro edital da Eletrobras foi publicado. Esse já se esgotou. Para o lote 3, houve a apresentação tempestiva de um projeto e, portanto, reabri-lo poderia trazer prejuízo a um proponente que cumpriu a regra do edital e permitiria a outros aproveitarem o seu projeto, que agora é de conhecimento público. Com o par lote 1 e 2, não houve projeto alternativo à reabertura de prazo para aumentar a competitividade no leilão, com benefício ao interesse público, sem prejuízo à terceira. Também foi reaberto prazo no lote relativo à Serão. Contudo, buscando maior transparência ao processo licitatório, a CEL apresentou em seu relatório de análise e impugnação ao edital, breve história de consideração comumentares a respeito da referida restrição abaixo reproduzidas, que demonstra o descabimento da alegação impugnante quanto o suposto desfavorecimento das empresas participantes, ferindo a livre concorrência e a impessoalidade dos demais princípios legais. Não vou fazer essa leitura toda, por ser bastante longa. E, diante da fundamentação, a conclusão da CEL, a qual corrobora, é que, no sentido de que a restrição à apresentação dos projetos alternativos para o lote 3 da Eletroac, não apresenta qualquer irregularidade, e, bem ao contrário, reabrir o prazo para o novo projeto direcionado a esse logo, é que seria juridicamente questionável. Do exposto com base nos autos do processo em tela, voto por conhecer o pedido de impugnação formulado pela Tecnologia de Alocação e Transformação de Energia, em face do edital número 10 de 2015, e no mérito negado de provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de impugnação formulado pela Tecnologia de Alocação e Transformação de Energia SA, face do edital do leilão 10 de 2015, Anel, e no mérito negar de provimento. Próximo item.